Opa! Vamos que vamos, Júlio! Disse olhando nos meus olhos pra eu decidir Que a sua vida estava mudando a partir dali Não entendi nada, desculpe esfarrapada Disse que ia tentar a vida contra alguém Eu disse que esse cara não era do bem Riu da minha cara, eu me senti um nada O que você fez, mas gente não, não vem, não tem Mas volta aquele amor que era pra sempre Você jogou tudo fora O que você fez, mas gente não, não vem, não tem Mas volta aquele amor que era pra sempre Você jogou tudo fora Você quem me trocou e agora outra que me toca Você quem me trocou e agora outra que me toca Gente, tá aí, que isso, que isso Que som, estamos aqui abrindo a nossa entrevista Mais uma entrevista, Sarará É, tu viu o que ele veio? Ele veio, veio com tudo Eu tava aqui ouvindo aqui o nosso áudio Como é que tá o nosso áudio? Tá bonito, tá bonito Veio demais, veio demais Ó o Fabrício tá na área aí, ó O Didi de Bagé também tá com a gente Pessoal que tá chegando aí Estamos ao vivo aqui com o cantor Igor Eloá Cristina também Isso Diz que a gente vai te dar um abraço Ele vai te dar um abraço em um dos shows aí Eloá Cristina Eloá Cristina, grande abraço Obrigado pelo carinho, tá? Grande príncipe de Angra dos Reis Diz o Fabrício É Ô Fabrício, obrigado pelo carinho, tá? São os dois que mandam a agenda Os dois, o Serenal e o Igor Que legal, cara, que legal Estamos aqui abrindo mais um programa Mais uma entrevista De segunda a sexta, programa Alô Metrô, segunda edição A partir das 17 horas A gente tá fazendo dia sim, dia não Uma entrevista Ontem teve entrevista Olha quem tá aí, olha quem tá chegando aí Olha aí Ontem teve entrevista aqui com Piração Hoje estamos aqui com o cantor Igor Na Rádio Nômetro Chegou o Jader aí da Cusco, né? Que faz aí a cobertura de vídeo Abraço pro Jader Tava conosco com o tchau também Tava lá, tava lá Igor, e aí, tudo certinho? Tudo certinho E esse frio aqui de Porto Alegre? Rapaz Ó, me falaram que tava mais Eu fiquei preocupado Eu até vim com cachecol Falei, o frio tava tão forte assim Eu vou vir preparado Só que até que tá tranquilo ainda Trinta graus agora em Porto Alegre Trinta graus agora em Porto Alegre Que belezinha Que coisa linda, gente Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem Eu quero agradecer primeiramente a vocês Pela oportunidade de estar aqui Mostrando um pouquinho do meu trabalho A gente que se conhece há muito tempo, né? E pra mim tá sendo uma satisfação imensa estar aqui Batendo esse papo com pessoas que eu amo demais E tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito bacana Bem gostosinho A gente que agradece A gente que agradece Cantor Igor Que a rádio A gente conheceu o cantor Igor Em 2017 Não, em 2018 A música Guardião do Amor, né? Guardião do Amor Guardião do Amor Tocou muito aqui na Rádio ao Metrô E logo em seguida ele desceu Fez esquina Fez esquina não Participou com a gente lá Tava lá na Escina Democrática Tava lá curtindo lá com a gente E de lá pra cá Logo em seguida Tef falou agora Não me lembrava Que logo em seguida começou a pandemia Começou a pandemia Um mês depois Que a última esquina Se eu não tô enganado Foi em fevereiro Foi em fevereiro ou janeiro Que tu veio? Fui em março Fui em março Fui em março Foi junto com o show de bola, né? Foi em março Foi em comecinho de março Foi em comecinho de março Que eu vim pra cá Caraca Era até uma dúvida minha Porque eu não sabia Quando é que tinha sido A última esquina Achei que tinha sido em fevereiro Então foi em março Foi em março Foi em março Foi muito bacana lá Curtir lá Legal, né? Os bastidores É a melhor parte É a melhor parte Alô, Fabrício Fabrício que gosta Tá aí, gente E aí começou a pandemia Já saiu um novo audiovisual aí Logo, logo a gente vai estar Falando sobre isso Mas, Igor A primeira pergunta Que eu sempre faço Até no meu WhatsApp Tá escrito assim Igor, olhar fatal Fazer a parte de um grupo É verdade Mas eu quero que tu comece a linha do tempo Como é que começou? Foi em Angra? Era de grupo? Foi solo? Conta pra gente um pouco da tua história O início Isso, então Eu fui Primeiramente eu vim de grupo Eu fiz uma passagem de sete anos No Juventude e Sedução Que foi um grupo que a gente Fundou de colégio A gente começou a levar Meio profissional O trabalho bem bacana Começou a ser mais sério Porque antigamente era só No recreio do colégio A gente bateu um pagode Mas aí começou a ficar sério Ficamos sete anos lá Aí cada um foi Seguir os seus sonhos Cada um tinha vontade De fazer cursar uma faculdade E eu sempre gostei da música Não teve jeito Eu falei Não, eu vou continuar nesse barco Porque o barco tá bom Aí eu tive a oportunidade Juntamente com alguns amigos Que tinha lá no meu bairro Que também os grupos acabaram A gente montou Foi o olhar fatal que a gente montou Ficamos por dez anos Trazendo muita Muita coisa boa Dez anos de olhar fatal Dez anos de olhar fatal E foi uma passagem Muito produtiva Eu fiz muita amizade Com muita gente Que Eu nem imaginava Tá conhecendo Como vocês A gente se conheceu Através do olhar fatal E pra mim Eu falo do olhar fatal Com muito carinho Que foi um momento Muito importante na minha vida Chegaram a gravar CD? Gravamos Gravamos Um CD Cheio de 12 Só que ele teve Alguns problemas De Liberação De liberação Aí a gente não Trabalhou ele completo Trabalhamos uma faixa só Que até do Gustavo Linz O Gustavo Linz se liberou pra gente Foi muito bacana Que o nome dela chama Apaga essa luz Que inclusive Nesse trabalho agora Do audiovisual Eu regravei ela E a gente tava Tá pra soltar No começo do ano que vem Ela já E ficou muito bacana Pra gente registrar Esse momento E logo em seguida Veio a oportunidade De regravar A Guardião do Amor Que eu tinha gravado Nesse disco Só que eu não trabalhei ela Ela ficou como Segundo plano Como a gente Ficou olhando só Pra apagar essa luz Ela ficou meio que Segundo plano Só que eu sempre gostei Da música Eu falei Rapaziada Eu vou gravar Quando tiver no solo Pelo menos no solo Eu quero gravar ela Aí a galera Vai lá Fica à vontade O Márcio também Deu essa oportunidade De regravar também E ficou muito bacana Ficou muito bacana Que legal gente Ó pessoal Nem falei aí No início da conversa No início da entrevista Vai compartilhando Compartilha Vamos pedir pra pessoa Compartilhar aí Compartilha aí Por favor Dessa moral pra nós A Eloá dizendo aqui A chuva me bloqueou Pra sair Mas não vai faltar A oportunidade Pra nos encontrar Beijo madrinha Ô Eloá Obrigado pelo carinho Papai do céu Abençoe sempre Que legal Tem o Didi aqui Pedindo pra mandar um abraço Igor dos Santos Humildade em pessoa Didi de Bagé Alô Didi Grande abraço Meu irmão É ô Didi Tenta mudar O nome aí Didi Vai no Facebook Nas configurações Bota Didi de Bagé Aí Fica melhor É assim né Pô fala o Edmar Mas ninguém sabe Mas é ele Ô Didi Tenta fazer essa mão Eu acho que eles vão liberar Fabrício também Abraço Fabrício O que o Fabrício Tá fazendo Que não veio hoje E aí Sarará Trabalhando Trabalhando Teve um churrasquinho Ontem lá né Pá coisa linda né Pô a gente vai falar Desse churrasquinho De ontem Tava lindo Igor queria que tu falasse Da preparação Desse projeto Antes da gente entrar Na tua carreira solo Como é que foi Por que eu faço Essa pergunta pra ti Porque eu vi depois Que tu é muito próximo Do Marcio Lopes Ah sim Tu é muito próximo dele né Isso Ele é um cara Que eu quero entrevistar ainda Infelizmente eles não Desceram pra cá ainda Pra quem não sabe Marcio Lopes é o vocalista Dos moleques Opção 1 Gata Manda V Vários sucessos aqui No sul Que Estouraram Aquele CD de 2013 Estourou aqui no sul Pô se tu não souber Foi direto né Direto O de 2005 também Que tinha É Ixi Aquela do Gustavo Lins Que eu gosto demais Acho que você me deu Seu telefone Tu sabe essa Tu sabe essa Olha Se fosse só um brincadeira Eu vou parar Eu vou parar a trilha aqui Vou te pedir ela Sai ela aí Acho que eu lembro Rapaz já tem tempo Que eu não canto ela Cara Esqueci o nome Daquela música É Paixão oferecida Paixão oferecida Isso aí Que top Aquela lição 2005 Gente Dava muito aqui Os moleques Muita gente fala Que é por causa de opções E por causa da música Da novela Que nem é o Marcio Que canta né Era um outro vocalista né Isso Se eu não me engano Ele agora Ele até Parou de tocar né Mas ele Tinha uma voz bacana Pra caramba Aquela música Ficou muito boa Na voz dele Era diferente Porque o Marcio Vem sempre na romântica Ele vinha no samba né Isso isso Conta pra gente Um pouco dessa Dessa história De vocês aí Porque ele é de Campos Ele é de Campos do Goitacazes Campos do Goitacazes É Campos do Goitacazes Isso É já Praticamente A última cidade Do estado do Rio Na parte norte né Que é saindo já Em Vitória Espírito Santo né Aí A gente tem uma ligação Bacana porque Meu pai é de Campos né É Nasceu de criado em Campos Então ele sempre me levou lá Pra conhecer Aí É É teu pai Caraca Eu não sabia Que legal Aí ele sempre Trabalhou nesse meio E Há um tempo atrás Quando ele começou Ele era Divulgador de rádio né De gravador Que maneiro Então viveu tudo isso Que a gente tá falando aqui Aí eu tive Tive muita sorte Por ele ser divulgador As músicas chegavam Primeiro pra ele Eu pegava e tirava Chegava no pagode Que ia tocar tudo né Chegava primeiro Que a música Lançava no rádio né Aí ele chegou um tempo A trabalhar com os moleques Ficou um tempo Trabalhando no escritório Com os moleques Nossa Que história Tu vê cara Não é Não sabia Gosto muito dos moleques Gosto muito dos moleques E já vou te deixar Meio que Uma novidade Pra você Que ele acabou de gravar Um trabalho novo E falou que em breve Ele tá descendo Pro sul Já vou falar pra ele Procurar você aqui Pra fazer Um trabalho bacana Tem alguma dos moleques Que sai aí? Agora Bora Bora gente Vamos lembrar os moleques Agora aqui na Rádio Já boa Começar pelo refrão Na boa Vou fazer minhas coisas Não tem direito Não tem direito de pedir nada O que me fez a ninguém Se faz Não tem moral pra me cobrar nada Chega de tanta conversa afiada Vê se me liga Me deixe em paz E ao desligar o telefone Vou te pedir Não faça nada Nem pense em vir na minha casa Já avisei na portaria Que não pode entrar Não adiantam presentes Nem as suas chantagem Inteligentes Não falam mais Chega de guerra Agora eu quero paz Vou fazer minhas coisas E tentar ser feliz Na escola, na vida Olha só o aprendiz Vou caindo Levantando Vou vivendo E depois vai na frente Quando tudo passar Vou olhar para trás E poder me orgulhar De uma fase Importante Resolvida Tá aí Vamos bater palmas aqui Na boa Se eu não estou enganado É Gustavo Lins Gustavo Lins também Gustavo Lins Deixa um abraço Rapaziada aí Os moleques Alô Márcio Tamo junto Papai só abençoe O Igor O José Augusto Perguntou que sai gata Manda ver Opa agora Sai? Pode? Esse sabe tudo Sinto falta Da brisa Do mar Do vai e vem Das ondas Do vento Forte em meu corpo Sinto falta Do seu lindo rosto Da pele bronzeada Namora Vim e dá um encontro Te desejo Tem hora que não se prende ao te ver Tanta beleza eu não consigo entender Gata, manda ver Então por que não me convida pra dançar Quem sabe não a gente possa conversar Namora Tem hora que não se prende ao te ver Tanta beleza eu não consigo entender Gata, manda ver Então por que não me convida pra dançar Quem sabe não a gente possa conversar Namora Tá aí Que beleza Vai fazer 20 anos Daqui dois anos Que isso aí aconteceu Puxa é verdade Que musicão né Que musicão E aqui em Porto Alegre Estourou uma música Na noite né Na rádio ela não tocou Que é a chamada Imprudência Imprudência Foi um sucesso Foi um sucesso Engraçado que lá Ela não teve aquela expressão bacana A gente até fica impressionado né Sim Que eu conversei isso com o Márcio Um tempo atrás Quando a gente foi gravar lá Falei cara Você é estourado no sul Você não sabia não Que isso cara A música tá tocando bem lá Falei Rapazes lá Gostam muito de você Aí a gente não tem essa Noção né Deixa eu botar um trechinho aqui gente Pra vocês lembrarem aqui Eu assino o grupo aos moleques E é o seguinte ó Eu também tô ligadinho na rádio Nova Metrô Valeu Um beijo Deixa eu botar o refrãozinho pra vocês lembrar aqui Aí É demais Só posso tocar quatro segundos Senão o YouTube me pega Senão o YouTube me pega Lembrou dessa época aí Lembrei Lembrei Essa época aí tu já tava na ativa Já tava tocando Já tava Já Já Tava começando né Eu lembro que no primeiro série dele Eu tava começando Não posso divulgar muita idade Deixa eu ver ali um pouquinho Deixa eu ir off Não brincadeira A gente tá com trabalho Há 22 anos já Nessa pista aí Que legal A gente viu muita coisa acontecer né Graças a Deus A gente aprendeu muito né Com muitos amigos aí né Então teu pai era divulgador Desses artistas Isso Ele trabalhava na gravadora Então ele cuidava da parte De Mangaratiba Não De Itaguaí né É De Mangaratiba Até Ubatuba Cria a parte litoral ali É Do Rio até São Paulo ali O comecinho do litoral de São Paulo ali E Ele pegava os materiais todinho Ele trabalha um tempo Com os moleques Aí pegamos essa afinidade Por ele ser da mesma cidade né Então Ele me apresentou O Márcio Então o Márcio me tratou com o maior carinho Já era fã pra caramba dele Aí agora Eu ter essa oportunidade De tá conversando com ele diariamente Pra mim é muito gratificante Que maneiro Que maneiro gente Que maneiro Deixa eu mandar um abraço aí Pessoal que tá chegando E compartilhando Vai chegando E vai compartilhando Deixa eu pegar aqui Que não chegou mais recados No meu celular Jarbas Henrique Tá aí Jarbas Wagner Porto Meu parceiro A Irã também tá com a gente Fabrício Top Tá top Jarbas Henrique tá top O A Irã Rodrigues Tá falando Fala meu mano Igor Isso O A Irã Grande abraço meu irmão Tinha que se contrair hein cara O Wagner falando Que é nostalgia pura hein Júnior Bela Essa aí é nostalgia gente Porque É o que eu tô te falando Foi um tempo aqui Que a rádio era muito forte A rádio metrô Lembra da rádio metrô aqui? Rádio metrô Zezé Maravilha O Di Ferreira Carlos Vidal Paulo Vidal Era uma rádio muito forte aqui Que tocava muito lado B O grupo chegava aqui Pra tocar A música tal Eles tocavam Mas eles vinham com uma faixa Do meio do CD E isso tornou a rádio Um diferencial muito E ela era segmentada a rádio A gente não tocava funk Não tocava sertanejo Era só pagode Aí tinha um horário lá De black music Mas já voltava pro pagode Tipo ela era Predominava assim Isso no dial FM Foi muito importante Foi muito importante Porque apresentou pra gente Os moleques Apresentou pra gente O Exalta né O Exalta com o Tiaguinho Eles bateram de tudo Quanto era jeito aqui pra rolar E foi muito legal Foi muito importante A metrô Ela foi extinta em 2008 E o Zezé O pessoal tudo Foi pra uma rádio Foi pra outra Foi pra outra Cidade também Foi muito importante Aqui uma rádio chamada Cidade Era muito, 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 muito boa E o Zezé tá com a gente né Hoje o Zezé O locutor Zezé Faz a parte da manhã Aqui com a gente É louco Um beijo Eu acompanho lá de casa Eu fico vendo direto Aqui a programação É louco É louco Gente, vai compartilhando Que a gente tá batendo um papo aqui Já já a gente vai falar Das novidades do Igor Igor, vamos lá 2016 Já começa a carreira solo Cara, tu fale dessa parte Do solo Como é que foi? Isso, eu comecei Final de 2017 Pra começo de 2018 Eu vim pra minha carreira solo Vai fazer quatro anos Se eu não me engano Esses quatro anos Que eu já tô nesse trabalho solo Foi engraçado É bom a gente frisar isso Porque as pessoas podem achar Que o grupo acabou Que o pessoal sai obrigado Mas graças a Deus Todo mundo se fala lá A gente decidiu mesmo Que um queria partir pra um trabalho De ser freelancer Não queria aquela coisa de ficar capa Porque capa às vezes Atrapalha o cara de poder trabalhar Com outros artistas E o outro integrante Ele queria entrar pra igreja Ele não tava mais querendo Continuar na noite Trabalhando a noite com samba Aí o único que ficou comigo Foi o Paulista Que tá desde a primeira formação Do Olha Fatal A gente decidiu Cara, poxa Você sabe como é difícil Você colocar pro seu público Um novo integrante Até o povo começar Se identificar com um novo integrante Demora um tempo, né? A gente falou Cara, a gente já mudou Tanto a formação Então acho que seria legal A gente dar uma parada Já que só vai ficar nós dois Eu quero continuar Então eu tô pensando Fazer um trabalho só Ele, pô Eu quero continuar tocando também Eu falei, pô Gostaria de tocar comigo Na minha banda Ele, cara Tamo junto Vambora E tá comigo até hoje Aí eu fico muito feliz E foi muito bacana isso A gente, ninguém brigou Decidimos mesmo Dar uma parada no grupo Trabalhar Parar no horário No momento certo, né? Sem briga Sem nada E a história do Olha Fatal Graças a Deus Tá cada vez Sendo falada melhor ainda Com positivamente, né? Que legal, cara Que legal E eu queria já Fazer uma pergunta Que eu te fiz fora do ar Aqui pra saber Como é que é o mercado Assim, a cena De Angra dos Reis, né? Como é que é o mercado Ali de samba De pagode São várias casas Pra mim Eu tô fazendo essa pergunta Porque pra mim É curiosidade É muito Eu sempre quis conhecer Mas nunca foi O Zé já foi, né? O Zé foi O Zé foi Ficou lá comigo lá Ficou um tempo lá Abraço pro Zé Falou Falou cada coisa Aqui pra mim O Zé Ontem tava Não sei Ele tava caminhando Quando veio Passou um porco Do lado dele Lá é assim Lá é Ele toma um susto danado Ele falou Ele falou isso pra gente E o bacana de lá também Ô Junior Que lá A galera gosta Muito daqui Da Nova Metrô Ele lá Ele tava no mercado A gente parou no mercado Lá que ele comprava Acho que se eu não me engano Acho que era um cigarro Assim Perto lá Perto do mercado Aí o rapaz Reconheceu ele Da época que ele trabalhava aqui Pô, você é o Zé Lá da Nova Metrô Ele Pô, cara Você me reconheceu Que nem Ele foi e tirou foto Acho que mandou pra você E tudo Ele falou comigo Isso que é bacana Saber que o trabalho De você está sendo reconhecido Muito legal Muito legal E lá o mercado Casas de shows Não é tanta A gente trabalha muito Uma parte Tipo assim Locais abertos Tipo assim Alguns terrenos Que o pessoal Tem pra alugar A gente tenta fazer Uma estrutura bacana E trabalha com portão Com coisas Com bilheteria Mas casas mesmo De show Tem poucas E as que tem Tem algumas Que tem aquele problema De não ter a liberação Então de vez em quando Tem aquele problema Da fiscalização Sim Mas tem As casas que tem lá Também Que tem São muito boas A galera também Trata o artista Com o maior carinho Também Muito bacana O que viralizou Em meio a pandemia Foi em meio a pandemia A situação aquela Da live Inclusive a gente estava lá É, tu estava lá Isso Estava também A gente ia fazer a participação Junto com a rapaziada Da Glomerul A Glomerul Deixar um abraço Pra eles aqui O João Ronan Inclusive o Ronan É compositor Produtor do meu trabalho Também Dirigiu A música em mil palavras Quero deixar um grande abraço Pra rapaziada lá Que tá Graças a Deus Tá no caminho certinho também É, a pergunta que eu ia te fazer É, tem bastante grupo lá Lembrei agora A Glomerul O nome Isso, a Glomerul Tem Eu não posso ser injusto Porque eu posso esquecer De algum então Mas tem uma galera boa Uma galera bacana Eu posso te dizer Que a Glomerul É um dos grupos Que tá Em ascensão bacana No mercado Então Eu gosto muito de dizer Isso Que a gente lá É Por exemplo Se não dá pra você Fazer um evento Ele te indica Eu indico eles Outro grupo Não, indica tal E assim É muito bacana A nossa união De grupos lá É muito bacana Sobre isso Tem muito grupo Acho que deve ter Uma faixa de uns Quinze Doze a quinze grupos Pra não esquecer o nome O nego ficar bravo comigo Sim Geral Que maneiro Diretamente de Angra dos Reis O cantor Igor Aqui na Rádio Metrô Eu vou te pedir Guardião do Amor Sai aí Pra gente entrar aí Na fase solo Da carreira Do Igor Vai compartilhando Cantor Igor Aqui na Rádio Nova Metrô Depois a gente vai passar a agenda Porque ele fica até domingo Hoje é recém É quinta-feira 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 Bora lá Bora lá Igor Vamos lá Nada igual azul do mar Nada igual ao seu olhar Como o voo do beija-flor Nada igual ao nosso amor E nada vai nos afastar E nada pode nos mudar Nada é lindo como a flor Nada como um grande amor Eu sei Que não há perigo Quando estou contigo Meu bem Eu te juro Todas as juras Que o amor ficou preciso Eu sei Que o nosso romance Já passou de um lance frio Sem razão Eu nem o que sinto É mais que fogo Do que a alma invade o coração Eu não vou mais controlar Tudo que sou Vou mostrar Olha eu nunca fui um santo Eu não esperava tanto Vejo que você me fez Sou um homem outra vez Sou um homem outra vez Eu não vou mais segurar Essa força que é o amor E dessa vez eu vou guardar Como um guardião do amor 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 Eu falava isso Eu falava isso pra ti Porque o Sorriso Maró Tinha lançado No mesmo ano Uma música chamada Anjos Guardião do Amor Foi mesmo E é parecido O nome é parecido Isso Eu falava ali ao vivo Anjos Guardião Não é anjos É Guardião do Amor Só Tá no projeto lá Foi gravado dentro De uma casa Que tem a participação Do Nego do Borel Tem a participação Do Roupa Nova Esqueci o nome Daquele projeto lá Esqueci o nome Daquele projeto Do Sorriso Maró Do gravado dentro De uma casa Eles levaram até O Wesley Safadão Enfim E tinha anjos Guardiões do Amor E Guardião do Amor Eu sempre me confundia Mas foi ali Que eu conheci Foi ali que a gente Começou a conversar E logo em seguida Ou bota aí Um ano Aconteceu Um ano Dois Aconteceu a tua descida Pra cá Eu quero que tu fale Dessa descida Até do rapaz Que Como é que aconteceu Essa descida Como é que foi Tocou teu telefone Como é que fala Pra gente dessa parte Foi então Foi uma Uma situação muito bacana Que o Abraão Que tá aqui Um grande amigo meu Ele foi morar Em Angra Trabalhar Transferiu pra lá Foi trabalhar lá E a gente se conheceu Numa roda de samba Não era nem a minha Porque eu Eu tocava de seis Às dez Num local Lá em Angra E tinha uma roda de samba Que começava de dez Às duas da manhã Então A gente que é pagodeiro A gente fica com Uma fome danada De pagode Saia do meu Já corria pro outro Lá pra curtir O rapaz era Dos amigos Nessa minha ida Até o Costela Que é o nome do lugar Costela Bar Um outro amigo de samba Me apresentou Pô tem um rapaz aqui Que veio lá do sul Gosta muito de pagode E queria te apresentar aqui Aí eu sempre fui assim Pô cara Mó satisfação conhecer Aí ele Soltou Ah não Ele também escreve E canta alguns pagodes Eu falei Ah é? Eu nem perguntei nada Pra ele não Falei ó Vou falar pros meninos Chamar você pra cantar Não, não Que isso cara Para com isso Falei não Vou chamar Vou chamar Você tem que participar Aqui com a rapaziada Falei que a rapaziada Era lá A rapaziada Recebeu ele bem pra caramba Pra fazer a participação Aí a gente começou A ficar muito íntimo Aí às vezes Tinha um final de semana Que não ia tocar A gente ia fazer um churrasquinho Em casa lá Eu já pô Ô Abraão Tá de bobeira aí Final de semana? Ele pô tô Então vem pra casa aqui Vamos comer uma carne aqui Aí ficou essa amizade pra caramba Uma unha na casa do outro Ele rapaz Um dia eu vou te levar Lá no sul Falei Rapaz Vambora Vai ser uma satisfação Ele se já foi lá Falei Nunca fui Cara Tenho a maior vontade De conhecer ele Então espera que a gente Vai armar isso aí Que maneiro Aí tá Passou Passou um tempo Aí ele veio embora Pra cá Voltou pra cá Trabalhar Morar aqui de novo Aí Deu um Um momento Que eu e o meu pai Saímos de férias No nosso serviço Aí eu falei Pô cara Ó Eu vou tal dia pra ir Ele Não tô acreditando não Passou uma semana Fui lá Comprei a passagem Mostrei pra ele aqui ó Falei pra você que eu vou Aí eu cheguei Ele falou Não acreditou que eu ia vir Mas depois da passagem Ele falou Caraca Ele vai viver Ele é maluco Ele vai viver Eu falei Eu sou maluco Quando eu falei pra você Que eu vou amor Aí ele falou Vou te apresentar Uns amigos de samba Que eu conheço aqui E vem pra cá Pra você passear Conhecer também aqui Eu falei Vai ser um prazer Aí graças a Deus Nesse meio tempo Eu comecei a fazer Muito contato Aí pude conversar Com você também Você me deu Uma oportunidade Muito grande De apresentar Vários amigos aqui E cada dia Que eu posso Estar conversando Com vocês assim Mais um leque De oportunidade Vai aumentando Pra gente Eu fico muito feliz Deixa eu te perguntar O teu pai já conhecia O Rio Grande do Sul Não, também não Sério Primeira vez que a gente vem Primeira vez a gente andava De avião Naquela vez Sério Comprei na barriga Nada, mas tudo bem Que legal É, ficava mais pro São Paulo Ali Entendi, entendi Pô, que legal Cara E esse trabalho Do teu pai De divulgação Foi muito forte Nos anos 90 Foi muito forte aqui Muitos amigos Que passam aqui hoje Tem o Zé Tem o Gonzaga Enfim Tem vários divulgadores Que chegam aqui Então se sentar E fazer um churrasco Coisa que vocês fizeram ontem Tem história Ixi Tem história Vai dar quase 6 horas De resenha É, tem podcast aí Tem que ser podcast Não pode ser entrevista É verdade Eu pude Me alimentar muito disso aí Aprendi muito Aprendo até hoje Com todas as lições Que ele me passa Vários conselhos Que ele me fala E eu Tudo que ele tem pra falar Eu abaixo a cabeça E presto atenção Porque é sempre uma aula Que legal Imagina Tá aí gente Vamos continuando aqui Lendo os recados Pode tomar uma água aí Igor Que já já Eu vou te pedir mais música aqui Já já A gente vai falar mais Do audiovisual novo Do Igor Que foi gravado aí Faz uns meses Que foi gravado O novo projeto audiovisual Do Igor Já a gente vai falar sobre isso É, manda um salve É, manda um salve aí Igor Baita cantor Joel Trindade Alô Joel Trindade Tamo junto Joel Trindade Ô Sararada Aproveita que tá com o rostão aí Dá um oi pro pessoal aí Te ver aí Mais pra cá Pode vir mais pra cá Oi Olha que coisa linda Gente Olha aí Joel Trindade Manda um abraço pra ele Pô Joel Grande abraço De vez em quando a gente Conversa pelo zap Lá cara Mó satisfação A gente não se conheceu Pessoalmente Mas pelo zap A gente troca uma ideia Muito bacana Sambista Muito bom Só com seres bons Também pra gente Abraço aí O Júnior quer conhecer A Praia do Laboratório Ele tá falando aqui O Fabrício Aí Tô falando pra você O convite já tá feito Praia do Laboratório Saiba que vai ser super bem-vindo Lá em Gangro dos Ex É legal, é bacana Praia do Laboratório Muito bom Muito bom Fica próximo lá A usina nuclear Lá do nosso salão Tu é vizinho lá Do Luciano Huck Desculpa se o Luciano Huck Mora pra aqueles lados lá No caso ele mora Acho que numa ilha Lá que tem uma ilha Lá que mora lá Lá na praia Ele plantou agora Só o marido Foi um lugar fechado Na praia Olha aí O pessoal O pai do Igor Falou aqui O pessoal tá indo Pra um lugar fechado Isso Do Luciano Huck Todo mundo Isso Wesley Safadão Todo mundo lá É geralmente Só eles Chega pra gente Que é umas notícias lá Gustavo Lima Em Angra dos Reis Gustavo Lima O pessoal pega a lancha E vai pra lá É verdade Isso que é bonitão lá Ele até gravou um DVD Lá agora Gravou um DVD O Wesley Safadão Não sabia No transatlântico dele Foi próximo lá No centro de Angra Ele prestou Que bacana Cara Tem que ir lá Tem que ir lá conhecer Já já a gente vai falar Da novidade Vai rolar aí Lá em Angra Lá em Janeiro Deixa eu ver Júnior Consegue mandar um abraço Do José Aguirre Sou fã de Carteirinha Do Igor Olha aí Eu não posso esquecer Porque acabei de vir de lá Então não pode esquecer Quero mandar um beijo Pra família Aguirre Que sempre me tratou Com o maior carinho E quando eu vim Primeira vez aqui Me tratou com o maior carinho Na casa de vocês Quero muito agradecer E dizer que eu amo Pra caramba vocês Tá obrigado pelo carinho Que legal Que legal Tá aí Deixa eu ver José Aguirre Desculpa aí Falei errado o nome O Lucas Carlos Sempre com a gente Né Sarará Sempre com a gente Um abraço O Lucas Carlos Tá sempre aqui Mandando um alô Deixa eu mandar aqui Também de novo rapidinho Ah Carlos Nogueira Manda um beijo pra vocês Pro Cerenão E pra ti Tava demais ontem Tá aí O Jairo Parabéns Igor Jairo De Paraty Rio de Janeiro Opa Pagode dos Amigos O rapaz da boa Também do samba Lá também Tem uma galera Muito bacana De Paraty Traz um som de verdade Também tá Ele tá pedindo Fulminante aqui Manda pra nós aí Fulminante Vamos tocar aqui Na sequência Carinhos do pagode Também Um abraço Deixa o sol brilhar Aí abraço Gente Vai mandando o seu alô Que a gente vai Atendendo todo mundo Aqui E vai fazendo O seu pedido musical Já aproveitando Igor O que que sai aí Pra gente tocar aí Pessoal Opa Agora Vou cantar uma música Também que tá No meu trabalho Que inclusive Dia 8 de dezembro Eu vou tá soltando Essa faixa do meu DVD lá 8 de dezembro 8 de dezembro A partir do meio dia Sexta-feira Vou tá soltando Esse trabalho bacana Que no nome da música Chama Em Mil Palavras Que é a composição Do meu grande amigo Ronaldo Agulmeiro Bora Inclusive eu mando Para os casais Que vai casar aí Preparado aí Pra casar Isso não tem tudo a ver Presta atenção no refrão Tô contigo É pra sempre Nunca vai ser diferente Eu te disse Aceito no altar Você por mim Eu por você Em mil palavras Vou dizer Até depois do fim Eu vou te amar Olha aqui A gente só precisa De um tempo Talvez sentar E colocar as coisas No lugar Negamos toda hora E a todo momento Agimos por impulso E falamos sem pensar Vamos cuidar No nosso casamento Permanecendo assim Tudo volta Sem encaixar Separação Só vai trazer tormento Mas o que Deus uniu Ninguém pode separar O amor que a gente sente É tão profundo O verdadeiro Vem do coração Não existe mal Eu vou te amar Até depois do fim Eu vou te amar Até depois do fim Eu vou te amar Te amar Te amar Tá aí Sarará Que isso, hein? Que cantor Igor Aqui na rádio Nova Metro Gente Que som bonito, hein? Obrigado Obrigado Tu vai pra uma levada romântica, né? Isso, isso A gente tá nesse trabalho romântico Mas queria até deixar Um spoilerzinho, né? Que a gente tá gravando esse trabalho Que você vai falar aí A gente vai vir com uma outra Outra levada um pouquinho também Um samba Um pouquinho mais pra frente, né? O pessoal também conhecer um pouco Desse meu lado Que no show eu faço isso, né? Então, às vezes o pessoal Vê as músicas de trabalho Acho que a gente é só Pro lado romântico Mas a gente tem um pouquinho Do balanço O bicho pega também O bicho pega também O bicho pega também Abraço aí, Fabrício Figueira Abraço pra Rose Aguirre Curtindo a gente A Jéssica também Alô, Igor Jéssica Aguirre Opa A Fabrício Aguirre tá aí A Gabirre tá aí com a gente aí também A Caroline Aguirre Caroline, Jéssica Todo mundo aí Aos Todo mundo aí Família geral Um beijo, um beijo Abençoe, tá gente? Obrigado Que legal, gente Estamos aqui com o cantor Igor Diretamente de Angra Chegou ontem, né? Isso Chegou ontem Teve um churrasquinho lá no Sarac Já, já A gente vai ter que tirar 10 minutos Pra falar disso Que resenha Covarde Não podemos esquecer dela, né? Ô Igor, vamos lá Chegou em Porto Alegre Teve a Esquina Democrática Participou de alguns Projetos Vai pro Rio de Janeiro Começa a pandemia Certo? Isso Eu vi que na pandemia Tu se movimentou bastante, né? Trabalhou o teu audiovisual Vi que tu fez algumas lives, né? Recortou Postou no canal Fala pra gente aí Dessa pandemia Como é que foi Para o cantor Igor Então, na verdade A gente teve que Começar do zero, né? Tentar se reinventar Porque como o show parou Então A gente não tinha Outra opção A não ser correr pro digital, né? Trabalhar a parte digital E falando nisso Eu me lembro que Eu tive que ir Forçado, né? Forçado aí Não tem jeito Aí eu aproveitei Que tudo parou As bandas também Tinha parado também Muitos músicos também pararam E eu tentei fazer Uma forma de ajudar Também os outros músicos E montar uma banda Além da minha banda Juntar com outros músicos De outras bandas A gente tentava montar Um projeto bacana Pra gente fazer A minha live Mas também dando A oportunidade Pra rapaziada também Poder tirar um trocozinho bacana Eu tive a oportunidade De fazer A live da Prefeitura De Angle dos Ex Onde que deu Pra rolar uma receita bacana Pros músicos Ajudar os músicos Aí eu falei Rapaziada Vai ser um pouco Enxugado pela quantidade Da galera que eu coloquei Mas eu queria ajudar Cada um Então Maneiro, Igor Uma banda bacana E todo mundo vai sair Feliz, né? Trazer o leite E o pão pra casa Isso é muito importante Pra gente E a gente preza muito isso A gente olha muito A nossa equipe Porque Não é só eu, né, cara? Todo mundo vê Às vezes eu canto o Igor Mas tem uma galera por trás Que eu tenho o maior carinho E respeito E uma gratidão imensa Pelo esforço que eles fazem Pra trazer um pouco O melhor do meu trabalho Então Nesse momento A gente pensou nisso Ao mesmo tempo Pensar no meu trabalho A gente pensou em ajudar Também a minha equipe Sim Ficamos Ficamos Acho que Um mês Ou dois meses Em estúdio Ensaiando Bacana Pra gente fazer Uma live bacana A gente fez uma Primeira reduzida Foi aonde Essa live da Prefeitura? Isso O Teatro de Angra Que legal O Teatro de Angra A gente fez a Prefeitura No caso A Prefeitura Ela fez Pra todas as bandas Não só de pagode Mas de rock De reggae Pra todo mundo Ela teve Essa receita Pra poder ajudar A cultura, né? Aí eu aproveitei Pra fazer A minha live Junto com eles lá Aí passou Além dessa live Eu fiz a minha, né Do meu canal Que foi até Junto com O João do Aglomerou, né? Na verdade Ele fez a participação Foi logo na semana Seguinte Do Gador O Corrido E próximo Da onde Que foi O Corrido Então o coração Tava meio Será que aparece O helicóptero Aqui de novo? Só uma brincadeira Mas foi muito bacana Ele pôde Além de Ter demonstrado O trabalho dele Em rede nacional Eu ter essa oportunidade De ter ele comigo lá Coisas que Já tinha programado Antes de acontecer Não foi As pessoas Podem até achar Que eu levei ele Por causa do ocorrido Mas não Antes de Acontecer a live Que deu O que deu A gente já tinha Convidado ele Pra fazer parte Que é Como eu disse No começo A gente é muito unido A gente faz Uma força Pra um ajudar o outro No trabalho Aí tive essa oportunidade De fazer com ele E se eu não me engano A gente fez Mais quatro lives Quatro lives Inclusive Com a do show livre Também Que teve uma oportunidade Bacana Eu sou livre também Posso fazer uma pergunta Pra ele Tu pretende Um dia descer Com a tua banda Pra Porto Alegre É a minha vontade Grande De estar mostrando Bem a galera Pra conhecer também Essa minha galera Que abraça O meu trabalho Eu acho que É uma oportunidade Pra eles também Conhecer Porque eu chego Falo pra eles É uma coisa O cara vê Ao vivo Eu sempre falo Rapaz Se for pro sul Você não vai querer voltar Não Aí eu fico brincando O meu medo É vocês virem E não voltar Então deixa eu ir Sozinho Brincadeira Tá aí Que legal Gente Que legal E aí Nasceu Nessa Nessa frequência De live Saiu a ideia Do audiovisual Com a participação Do Márcio Isso Fala pra gente Dessa parte Que essa é a parte Que não saiu Toda ainda Falta ainda Sair uma faixa Acho que se eu não me engano Falta três faixas Pra terminar O DVD A gente tá Programando De acabar As faixas todas No último mês A gente soltar ele completo O pessoal Fazer um churrasquinho Curtir direto Sem precisar ficar mudando Toda hora O cara vai curtir direto Como se fosse um show mesmo Sim Dentro desse período O Zé e o Fabrício Foram no meio da pandemia Pra lá? Isso Foi nesse meio Que eles foram fazer Um trabalho de divulgação Da rapazada Doceacaso lá Isso Doceacaso Foi muito bem recebido A gente fica muito feliz De poder ter mostrado A gente levou ele Algumas rádios Lá também Alguns amigos Ah verdade Fizeram um trabalho Bem bacana lá Isso foi muito importante Pra mim Porque a pessoa Conhecer também Como aqui no sul O samba é bom pra caramba Foi muito bem recebido A rapazada lá Graças a Deus Que legal Então fala pra gente Desse projeto Que Eu acompanhei De bastidores Assim né Tu me mandava Algumas faixas Júnior essa aqui vai estar É Acho que é bom Até a gente falar Sobre isso né Ô Júnior essa aqui vai estar E tinha uma do Exalta Que tu fala Pô aposto muito nessa Nesse bloco Pô é verdade Lembra que tu me mandava Mandava Imagina o Whatsapp Com um monte de músicas Aí era o bate bola Do projeto Fala pra gente aí Desse projeto Isso Então Eu sempre tive Muita vontade De gravar um DVD Agora é audiovisual Não tem mais DVD Mas a gente Quando era mais novo Tipo O nosso sonho Era gravar um DVD E nesse meio tempo A gente teve essa oportunidade Aí eu falei Pô pra eu gravar Um trabalho desse Eu preciso contar Minha história mesmo Desde o começo Desde quando eu fazia Parte do grupo Até O momento que eu tô vivendo agora Então nesse meio tempo A gente colocou Algumas regravações Que fez parte Do meu crescimento Dos grupos que Me influenciaram A cantar E nisso O Portal Péricles O Péricles que gravou A 40 Graus de Amor Que é uma das músicas Que eu sou muito fã E inclusive Essa música Quando eu vim aqui Em Porto Alegre Foi uma música Que tipo assim Me fez assim Entrar no mercado Um pouco do trabalho Aqui de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Que é tipo Você abre um leque O pessoal começou A ver um vídeo Que o pessoal gravou E a música Meio espalhou Então eu falei Bom, pra registrar Esse momento Acho que é bacana Eu gravar ela Que é uma música Que já faz parte Da minha história E regravar agora Com um arranjo novo Com algumas Algumas melodias novas Que a gente colocou lá 40 Graus de Amor Não é na voz Do Krigor? Não É do Péricles? 40 Graus de Amor Ah, sim, sim É 24 24 24 horas de amor 24 horas de amor Que é na voz do Krigor Isso Que é na voz do Krigor Aí eu fiz Fiquei muito feliz De poder estar Fazendo essa releitura Juntamente com a do Belo Que eu também sou muito fã do Belo Eu fiz a Amante e Amor Amiga também A gente soltou até há pouco tempo Lá no canal A gente fez uma releitura também Ficou muito bacana E eu tenho muita influência Do gospel Eu tive a oportunidade De gravar uma música Do Eli Soares Transformamos ela em samba E tem Onde que eu venho passando Tocando a música Tá sendo bem também Algumas pessoas Estão indo no meu show Às vezes Cheio de problema Algum problema em casa Problema de família E às vezes Escuto essa música Aquela música Bate no coração da pessoa E a pessoa Caramba, cara Eu tava precisando ouvir isso aí E pra mim foi muito bacana Porque eu tava Foi um momento De eu agradecer Tudo que eu tinha Tava vivendo E vivo até hoje Agradecer a Deus Por tudo que tem Acontecido na minha vida Eu falei Vou gravar uma música gospel No meu trabalho Além de ter A minha influência Mostrar também A minha gratidão Que eu tenho A Papai do Céu lá Que legal Vou te pedir uma música O que que sai aí Pra gente Agora são 17 horas 47 minutos Temperatura em Porto Alegre De Olha aí 22 graus Gente Já tá baixando aí Mas tá muito quente Aqui dentro do estúdio A gente já vem falando Aqui tá dentro do estúdio Tá uma sauna Eu tô soando 22 graus agora em Porto Alegre Tá aí a temperatura Em Porto Alegre Mas já chegou a 33 Hoje Viu gente Já tava pior Estamos aqui com o cantor Igor Igor O que que sai pra gente aí Posso cantar essa então Eu acho que tem Tudo a ver Que o pessoal pode entender Também Essa mensagem Que eu queria Dizer pra você Que tá curtindo em casa Acho que essa palavra Vai ser muito influente Na sua vida Na vida da sua família também O nome da música Chama Meu Amanhã Eu nunca vi um justo Mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem escape Em suas mãos Deus sempre tem resposta Ao que crer Preciso aprender A confiar em Deus Vitória só se alcança Pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é minha Só me resta crer O que não vejo Com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças Pra enxergar Além Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus A última palavra Vem de Deus A última resposta Vem de Deus De Deus Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra Vem de Deus Vem de Deus A última resposta Vem de Deus De Deus De Deus Aerem Bom demais né gente Talento vocal Que isso Pergunta que eu faço sempre pra um bom cantor Estudou Dom Como é que foi? Eu fui estudando um pouquinho, pegando o canal, nos canais do YouTube, a gente vai pegando algumas dicas, mas não tive a oportunidade de até deixar um abraço pro Rogério Velasco, tô tentando marcar uma rola com ele, é um super cantor que fez os backs do meu DVD. E eu tô marcando com ele, só que a Gina dele tá muito lotada, é muita turma, a galera tá todo mundo procurando ele, que é um dos caras fantásticos, de professor, trata o aluno com o maior carinho, então, ô Rogério, me dá uma moral aí, cara, dá um dia pra mim já, que eu preciso muito disso aí, pra gente melhorar um pouquinho o trabalho. Mas tá bom demais, tá bom demais. Eu falo aqui, eu falei ontem na entrevista com o Piração, sobre o Leomar, o Leomar, pra boa entrevista, ele deu aula aqui cantando, e sabe como é que é o Leomar, né? É uma canta demais. Eu não quis perguntar não ao vivo, o Maurício Chegou do lado dele e falou, pô, tu fez aula de canto? Nunca fiz aula de canto, dizer. Ele é terrível, cara. Inclusive nesse meio tempo agora eu pude ter, é, cantar com ele num evento que a gente fez lá no Rio lá, quero até deixar um abraço pro Renato Augusto, que me deu uma força danada lá no Rio de Janeiro. A gente fez uma banda pro Leomar lá, que ele ganhou de presente, né? Um aniversário lá, acho que se não me engano foi da esposa dele, aí a gente fez a banda pra ele, e é covardia, quando eu olhar pra ele cantando aquilo lá, lá em cima não aparece uma veia, e você fica assim, mas o beck com ele tá assim ó, vai embora e ele tá tranquilinho, assim Aí, Leomar, pique novo viu gente? Aliás, semana, daqui duas semanas eles vão estar aí, né? Dia 10 eles estão aí, fazendo um show no Além do Samba, né? O lançamento do DVD, que era pra ser em março, em abril de 2020 2020, no caso da pandemia 2019, né? A pandemia Ah, sim Isso 2020 a pandemia? 2021 Todo atrapalhado, mas era pra ser um lançamento aí, quando começou a pandemia, e agora vai ser feito esse show, dia 10 de dezembro É, 17 horas e 52 minutos continuando, falando como é que foi esse convite aí pro pro Márcio Só, ô Márcio, vem, é tal dia como é que foi esse teu convite para o Márcio participar do teu projeto? Então, veio através do... A gente tem uma amizade e tudo, mas a gente respeita muito o lance do escritório, escritório, então a gente tem que, não pode também passar por cima de ninguém, né? Exatamente O que aconteceu? Nesse DVD, quem dirigiu o meu trabalho, produziu junto com o Márcio também, que o Márcio teve uma parcela nesse trabalho também, foi o Daniel Feitói e o Fred, Arthur Frederico, que são os compositores também da Guardião do Amor também, ele, por ele ser diretor musical dos moleques, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, que ele conversou com o empresário, explicou a situação, explicou como que a nossa amizade tem, como é o trabalho, porque também o escritório ficou com medo de colocar o artista dele em qualquer participação, precisa ver como é que é o material primeiro também, né? Às vezes eu não queimar o cantor, aí ele conversou com ele, me explicou a proposta, explicou o que que a gente tem de amizade, quanto que eu sou fã dele e o que seria importante a presença dele nesse meu trabalho e na mesma hora ele aceitou e uma coisa que a gente deixa bem frisado, que ele sofreu um acidente feio de carro, né? Ele sofreu em 2018 ou 2019. Isso, aí é que acontece, quando esfria, muda o tempo, ele sente muita dor e no dia da gravação tinha mudado o tempo lá em campus, que eu gravei em campus no quinta casa do trabalho. Mudou o tempo, então, cara, ele tava com muita dor, muita dor e aí ele falou, não, cara, eu vou, mesmo com muita dor eu vou, só que eu queria ver o horário, que aí eu ia chegar na hora de gravar rapidinho e eu poder ficar mais tranquilo, que eu tô com muitas dores. Rapaz, isso aí, cara, pra mim, eu já era fã, eu virei mais fã dele através desse esforço que ele fez por uma pessoa que era fã dele demais e continua sendo fã. Que legal. E foi muito bacana, cara. Abraço pro Márcio, é, eu gosto muito dele, cara. Abraço pro Márcio aí, sucesso sempre aí com essa nova fase dos moleques, né? Os moleques que recentemente gravou um DVD, Produção do Prata de novo? Prata, Prata. Produção do Prata, todos são Produção do Prata, eu acho, né? Foi, é, foi, é. O Naboa lá, que eu não me lembro. Acho que só um, que o Naboa foi, se eu não me engano, foi o Boris, eu acho que o Boris que trabalhou com ele. Eu se eu não me engano, eu posso estar errado também, mas... Mas tá aí, vai vir um trabalho pesadíssimo, saiu o bate-bola aí, vazou nos grupos e tal, vem um trabalho pesado e como o Igor já adiantou aí, já estão com data pra descer aí pra Porto Alegre, pra estar fazendo aqui essa divulgação desse projeto. Faz anos que eles não me engano, a última vez que eles vieram foi em 2015. Show do Ternuras, tava lá. Era Ternuras e mais um... E Frisson, que o Branco agora é vocalista do Clareor. Foi Frisson, Frisson e os moleques. Show do Ternuras. E aí, tá saindo aos poucos agora esse processo. Finalizou, é a única participação, o Márcio Lopes, ou tem mais? Não, aí tem uma... Na verdade, eu ia fazer uma... Na música Brilho no Olhar, que eu regravei também do... Do Reinaldo. Nosso príncipe do pagode, Reinaldo. Eu fiz uma homenagem a uma pessoa que sempre me incentivou que... Eu não sabia tocar corda nenhuma, nem cavaco, nem violão. E ele falou, rapaz, você é cantor, cara. Você precisa aprender corda que você vai aperfeiçoar o seu canto. Então, ficava sempre isso comigo. Só que aí, infelizmente, o papai só levou ele. A gente tinha programado, cara, quando eu gravar um DVD, você vai participar. Só que não deu tempo, mas mesmo assim eu falei, vou colocar uma camisa dele aqui no peito. E vou gravar e vou falar que essa música é pra ele, é uma homenagem pra ele. Ao mesmo tempo, peguei alguém desprevenido, né? Meu pai desprevenido e coloquei lá junto comigo que a gente tem que homenagear sempre as pessoas que sempre te ajudou, né? E meu pai, desde o começo, às vezes saía do trabalho cansado e ia pra rua comigo, ficava de madrugada. E eu tenho uma gratidão imensa, eu sempre falo isso pra ele. É muito importante eu ter registrado isso aí, porque era o meu primeiro trabalho de imagem, audiovisual, né? E eu falei, tem que deixar registrado quem tá comigo desde o começo. E ele não podia faltar, né? Então tá, pro pessoal achar lá, tá Igor, brilho no olhar. Isso, é cantor Igor, com H, né? Brilho no olhar, participação lá, vai tá lá. É, que legal. Tá lindo, gente. Que lindo, lindo, lindo mesmo. Que legal. Serenal é chapa quente. É, radialista também? Fui um tempo, tentei, mas tem muita gente boa como vocês aqui que a gente tá aprendendo. A gente tá admitido aqui, radialista é o Zezé. Eu sou youtuber, colecionador de CD, eu tô aqui demetido. Eu juro, deram o caminho pra gente, tá jogando, né? 17 horas e 57 minutos, cantor Igor aqui na Rajamento. Posso te pedir ela aí? Agora. Eu gosto demais dessa música. Eu também. Eu confesso aqui, gente, Barra Junior Belo do YouTube, do samba e tal, eu conheço pouquíssima a história do Reinaldo. É muita história. Eu conheço pouquíssima a história do Reinaldo. Mas essa música, ela é demais. Ela te leva pra um outro lugar. Acontece isso contigo? É verdade. E ela não envelhece essa música, né? Todo mundo toca ela no pagode. Não falta, sai não falta. Bate na palma da mão, te dá uma energia danada quando você tá cantando. Inclusive pra mim, eu falo isso por experiência própria. Quando você tá tocando o pagode, você vê que a pessoa vem mesmo. Bate na palma da mão, o pessoal canta. Uma energia diferenciada. Essa música tem uma energia boa demais. Bora lá, gente. Bora lá curtir. Brilho no olhar na voz de Igor aqui na Rádio Nova Metrô. O que aconteceu naquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história. Porque ainda é tempo pra recomeçar. Eu só sei dizer que te amo. Te amo demais, eu sei. Eu só sei dizer que te amo. Te amo demais. Vem, eu não quero esse jogo louco. Sem você eu fico no suporco. Senta aqui pra gente conversar. Vem, duas idas numa só estrada. É a voz na foto de fadas. Eu nasci pra te amar. Então vem. Vem, vem. Eu não quero esse jogo louco. Sem você eu fico no suporco. Senta aqui pra gente conversar. Vem, duas idas numa só estrada. É a voz na foto de fadas. Eu nasci. Filma da palma da palma. Tá aí. Dezoito horas em ponto. Cantor Igor aqui na rádio Nova Metrô. Essa é demais. Meu pai conheceu o Reinaldo? Meu pai? Conheceu? Conhecemos. Inclusive a gente fez uma abertura. Amigo? Abrimos um show dele lá em Campos do Goitacasa também. Uma dessas nossas passadas lá em Campos. A gente teve essa oportunidade de conhecer. Pessoa incrível. Incrível. Reinaldo. É o príncipe do pagode. Felizmente nos deixou aí, né? Mas quase entrevistamos ele, né? Ele chegou cansado. A gente pega muito isso aqui, Igor. O pessoal chega cansado às vezes aqui. Pega voo, faz show e tal. A gente ia entrevistar ele, mas ele tava muito cansado. E já foi naquela fase ali dele, né? Foi um show na Praiana, né? É o último show que eu vi dele no Acadêmicos. É. No Acadêmicos. Foi. Eu tava lá também. Eu fui no Acadêmicos. É, eu tava lá. Eu, Maurício, tava lá. Cirlei. Sim, a gente tava junto. Cirlei no... Cirlei é... É... O músico dele que era do Belo também, né? Ah, sim. Do Belo, é verdade. Ele ficou um tempo lá mesmo. É, tava lá. Eu vi aquele time pesado chegando. Foi lindo, foi lindo. É, Reinaldo. Saudade. E peguei ele muito do Sambassu também, né? Sambassu, tá? Sambassu. Ele fez muito Sambassu. Príncipe do pagode. Rafa Celestino, cantor de Santa Catarina, curtindo a Rádio do Metrô. Oi, irmão. Opa, Rafa. Tamo junto, irmãozão também, nosso. Parabéns pelo trabalho, tá, irmão? Tamo junto. Trabalho novo aí, ó. Pra cima. Celestino na área. Deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo, o Praiana. Agora de Alvorada, gente. Praiana tá aí com a gente também. O... É, Paulo Praiana tá aí com a gente. O Eduardo Rolino tá com a gente. João Norberto também que tá com a gente. Abraço. Abraço aí, ó. João Norberto, curtindo a Rádio do Metrô. E tem mais uma Guirre que chegou aqui que eu pulei. Ah, tem. Tem uma Guirre aqui que chegou. Tem mais aqui. Tem mais uma. Tem a Ivonete Guirre agora. Oi, Ivonete. Papai do céu abençoou. Obrigado. Tá de coração. Que legal, que legal. E a Jéssica também, né? A Jéssica. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí com a gente. Abraço pro Fabrício. Abraço pra toda a turma aí que tá ligadinha. Abraço mais uma vez pro Jader que tá aqui fazendo a cobertura de imagens. Jader da Cusco. Parcerão. Tá fazendo vários projetos aí também. Vamos lá. Vamos chegar aí nas novidades. Lembrando que desse projeto faltam sair três faixas ainda. Isso, isso. E pra janeiro aí, pra falar essa parada de janeiro que tu já tá planejando aí, que é uma novidade, né? Isso. Então a gente vai gravar mais um audiovisual, né? Agora, dia 22 de janeiro, a gente grava um audiovisual pra começar a soltar ele no finalzinho de março, pra gente dar continuidade, né? Desse trabalho do DVD. Esse eu vou tá... Vai ser praticamente totalmente inédito. Não vai ter nenhuma regravação. E vai ter mais uma música do Março também. Mais uma música do Leandro Zóio também, que agora tá nos Moleques, na nova formação. Tá nos Moleques também. Tá muito bacana. Em breve a gente vai tá mostrando pra vocês aqui umas músicas. Então dia 22 de janeiro, gravação já. E já peguei ali no ar que existe um planejamento aí já, né? Já tem a data de gravação, vai sair só no finalzinho de março. Isso. Então, é, que legal, cara. A gente tá tentando organizar direitinho, né? Porque aí a gente tem um conteúdo bacana pra gente poder usar bem o ano de 2022, né? Isso aí. É o que a gente tava falando fora do ar aqui, gente. Antes de entrar no ar, a gente tava falando que hoje isso tomou conta. O material audiovisual, eu nunca fui num show do Menos É Mais, mas eu gosto do Menos É Mais. Por quê? Por causa do audiovisual. Sim. E isso eu vou ficar aqui falando contigo. Eu nunca fui num show do Acato, mas eu gosto do Acato porque eu vi que o trabalho do Acato é... Então a tua verdade entregue no vídeo, ela vai abrir portas pra ti. Hoje todo o grupo tá focado nisso, né? É verdade. Hoje em dia o pessoal não tem mais como fazer trabalho só com áudio, né? Tem que ter a imagem que o pessoal quer ver como é que é ao vivo, né? O artista, né? É verdade. A verdade de cada um. Fala pra gente aí, chegou ontem, então. Chegamos aí, gente. Chegou ontem. Ih, a resenha. Ficou bonito, hein? É, chegou. Ih, gente. Covarde. Chegou. Chegou ontem, teve churrasquinho na casa do Sará. Mas super bem recebido. Teve uma live primeiro. É, teve uma live primeiro, né? Que bagunça. É, da outra vez que eu vim, ele falou que tinha montado uma pauta pra gente conversar. Aí eu cheguei e parecia que a gente se conhece há mais de cinco anos. Aí foi uma resenha tão bacana que ele falou que perdeu o roteiro. Não sabia como terminar o programa dele. Aí, ou seja, voltei ontem. Foi do mesmo jeito. Não teve roteiro nenhum. Foi até melhor, né? Foi até mais gostoso, né? Que legal, cara. Muito bacana. Paguei a promessa, né? Ah, é. Paguei a promessa. Qual a promessa, Sarará? É que o meu amigo aí gosta da Polar. E eu sacaneio ele. Quando ele tá no Rio, eu abro uma Polar e faço um vídeo. Eu ligo pra ele. E aí, quando ele chegasse em Porto Alegre, eu ia botar o faridinho pra ele. É por isso que eu falo pra ele que é covarde, que ele manda pra mim os vídeos. Porque lá não tem, né? Lá não tem Polar. Aí, cara, eu fico naquela volta. Não tem jeito. Aí o Sarará nem toma, né? Não tem água lá na casa dele, não. Abre, não tem água. Lá hoje já não existe, mas Polar existe. Inclusive, ele pega a caneca, né? Pra fazer ainda mais pica ainda, né? Também é a caneca do... A caneca. Essa caneca fez sucesso aqui, hein? Fez sucesso aqui. Obrigado. Kleber Moura, meus amigos, chegou em Porto Alegre um cara que eu admiro pela pessoa. Kleber Moura da Rádio Conceito. Abraço. Tava com os meus coxas lá. Tenho uma gratidão imensa por ele também, cara. Admiro tanto quanto pelo artista talentoso que é, quanto pela pessoa. Seja bem-vindo, meu amigo Kleber Moura. Abraço pro Kleber Moura. Abraço, irmão. Rádio Conceito. Papai de São, abençoe, meu irmão. Beijo de coração. Gente boa demais também, né? Boa demais, demais. Me recebeu também tão bem aqui, cara. Fiquei muito feliz, cara. É, mas isso tudo é culpa do teu carisma, né, cara? Isso abre portas, né? Tudo muito bem. Bagé entrou no ar aqui falando de ti. Agora a Rádio Conceito de Esteio falando de ti. Pessoal aí te mandando um abraço. O tempo todo agora chegou o Rafa Celestino de Santa Catarina. Sempre te mandando um abraço. Eu acho que o carisma hoje, ele é muito... Ele é fundamental, né? Ele é fundamental hoje nesse nosso meio. E também é visível esse carinho que todo mundo tem por ti, né? E aí tá botando aqui amanhã. O Igor vai tá com ele lá, né? Vai tá lá amanhã? Isso. Botou aqui pra nós. Agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho. Obrigado, tá, Kleber? Papai de São abençoe. Muito obrigado de coração. Eu vou pedir pra produção a colinha da agenda, pra gente tá passando aqui. Por favor, que a gente tá assim caminhando aqui pra parte final. Eu só vou te pedir mais uma música aí. Só que agora a minha pergunta vai ser diferente. Alguém que tu te inspira... Tu falou do Péricles aí. Não sei se é ele. Alguém que tu goste assim, que se tu pegar o celular aqui, tu botar ali, tu gosta de ouvir? Quando tu tá em casa, dirigindo? Uma referência assim que tu tenha? Você foi certinho, cara. O Péricles é, pra mim, é uma das pessoas que, quando eu quero descansar um pouco, assim, colocar no som, assim, que é paz, é escutar o Péricão. É, Péricão, a voz do Péricles é diferenciada. Nem à toa que ele é o rei da voz, né? Rei da voz. O que que sai dele aí pra nós? Acho que pode ser, então, a música que eu gravei no DVD, então, né? Bora! Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como o meu amor Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deitar no meu peito E sente o meu calor Qualidade de amor Perfeito Meu coração É o teu lugar Tá aí Vamos bater palmas aqui Essa música é pesadíssima Essa música é linda demais Demais Gosto demais desse som aí Gosto demais desse som Tem várias versões dela, né? Tem vários artistas que cantam, né? Tá aí Cantor Igor Na Rádio do Metrô Mais uma grande entrevista Em Sarará Sabe por que ninguém Tá te ouvindo, Sarará? Sabe por que eu muto Sarará aqui? Porque ele canta Mais alto que tu Aí eu venho aqui E desligo o microfone Tá bom, tá bom É a segunda vez Que eu faço isso É Eu tenho que mutar aqui Porque senão Ele fica aparecendo A voz dele E não atua 18 horas 9 minutos Uma grande entrevista Aqui com É, canta fácil Putz, bloqueou aqui Bloqueou aqui o celular Deixa eu passar a agenda aqui Do Igor Que vai estar se apresentando Em inúmeros locais aqui Em Porto Alegre E região Essa segunda turnê Segunda turnê, né? Segunda descida, né? Segunda descida, é verdade E pra São Paulo tu tem ido? Fiz em São Paulo Comecinho de agosto E tô pra ir Finalzinho de janeiro Na semana seguinte da gravação É A gente tá pra ir lá Fazer um trabalho Deixar um abraço pro Thiago E a Tamir Que tá cuidando do meu trabalho Lá em São Paulo Lá, obrigado, tá? Papai, só abençoe meus amigos Que legal, cara Que legal Então tá aí, gente Ontem rolou aí O Samba dos Nanados Quarta-feira Isso Assistiu o jogo com ele Ou nem deu tempo de ver o jogo? Não, não, viu o jogo O Samba Nenhum tá pegado Nem jogo Nem teve jogo O Luiz tá perdendo ainda E nós larguemos de mão Esquece Resenha do Anderson Nunes Foi ontem Isso, isso Legal O Rádio Nova Metrô Hoje é aqui Às 17 horas Rolando entrevista aí Muito bacana Muito bom Rádio Conceito Amanhã Rádio Conceito Amanhã qual horário? Amanhã Rádio Conceito Rádio Conceito Vai lá Ainda não Vai te apaixonar lá É mesmo? Maneiraço Poxa, que bacana Pagode do Pirica Pagode do Pirica Bar do Will vai ser no domingo Domingo, isso Domingo, bar do Will Dia 28 Dia 28 também tem Caldeirão do Lincoln 7 E também tem Pagode do Cessé Dia 28 Domingo vai estar contigo ele lá Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Sarará que apresenta lá É mesmo? É Que beleza Aí vou apresentar com uma polara pra chitar Que beleza Covarde Então tá aí, gente A agenda aí do cantor Igor Tu não sabia, Sarará Que vai estar com ele lá no domingo? Não, não tava ligado Que legal Que legal Às 20 horas, diz o Kleber aí Sarará O Fred mandou um abraço pra você Ah, sai dessa É Bem colocadinho em cima do goleiro, Sarará Nós estamos na resenha Que nós já vimos, né? Bem colocadinho em cima Um minuto de jogo Tomou um pênalti, né? Que loucura Quer mais? Carolina Guirra, obrigado Viu pela companhia Por estar compartilhando aí a nossa entrevista O Kleber também Obrigado Kleber, pessoal que tá mandando mensagem aí O Pablo Monteiro Salve Rádio Nómetro Alô, Igor Pablo Monteiro Pablo Monteiro Eu compus toda essa música junto comigo A decepção A primeira que eu cantei aqui A primeira que cantou O que você fez pra gente Muito boa essa música Parabéns pela música Isso aí Isso aí é caneta de ouro Diangra também Diangra dos eis também Abraço, pessoal aí Gente Que entrevista, hein? Maravilha Eu fiz uma linha do tempo Eu gosto de fazer essas linhas do tempo Puxa, é muito bom E eu falei ontem Que depois que eu fiz ficar com o Prata É tranquilo fazer as outras Fiz a linha do Prata Mas aí é brabo, hein? É muita história, hein? Nossa, hein? Vai ter que ter duas Segunda parte, né? É, a gente parou A gente parou no Tiaguinho ali Daqui a pouco tem que fazer uma nova Linha do Prata Macarrão, que loucura Que loucura Ih, belo E os travessos Eu fico ligado lá direto Quando você fala que vai ter uma entrevista Aí você vem na linha do tempo Opa, vamos pesquisar aqui Que agora é aula Legal demais Legal demais, gente Uma honra estar te recebendo Aperta a mão aí, Igor Eu que agradeço Mais uma vez, tá, Júnior? Sempre parabenizando pelo teu talento Desejando sucesso Saúde na caminhada Parabéns pelo teu pai E sempre contigo na caminhada A base, né? Eu sempre falo O pai é a base, né? É verdade A importância Tem que ver com o que eu incomodo ele É Eu ligo pra ele E me deixo na mesma hora, né? O Sarará é chatão, né? Podemos falar aqui, né? Ele é de casa, né? O Sarará, ele não manda áudio Ele manda áudio Mas gosta de ligar, né? Eu gosto de fazer É em casa, tá em casa, né? Gosta de ligar É sempre uma O tema é o que sabe comigo Agora eu parou um pouco É sempre uma satisfação Estar falando com você, meu irmão Tamo junto Você que é amigo do Sarará Sabe o que eu tô falando, né? Gosta de ligar De uma maneira É só pegar aqui, ó Tá onde? Ele liga Tá onde? Ele liga pra saber Onde é que tu tá Sararazinho Tá aí com a gente Então é isso aí, gente Eu vou te pedir pra pensar uma aí Pra finalizar Só pra eu dar uns recadinhos aqui, tá? Pra gente finalizar Pensa numa aí pra gente Porque eu preciso passar uns recadinhos aqui Gente Dia 25 de dezembro Tem Thier e Banda Juntamente com Louca Sedução E Grupo Fina Lá na BF Produtora Distrito Esporte Bar Distrito Esporte Bar É o nome do local BF Produtora tá junto aí Fazendo esse grande evento Promoção da Rádio Geometro Você já pode adquirir o seu ingresso Através do Arroba Distrito Esporte Bar Ou na BF Produtora Arroba BF Produtora Você vai tá adquirindo aí a sua pulseira E curtir esse super evento Mais um evento É o Samba da Beira Que tá de volta aí Dia 1º de janeiro Rádio Geometro estará presente Eu, Júnior Belo E Sarará Juntamente com a Ju Vamos estar lá na frente Com o balão da Nova Metrô Vai ser loucura É Réveillon De 31 pro dia 1º Dia 1º pra dia 2 Rádio Geometro Vai estar lá No Samba da Beira No calçadão ali De Cidreira Bem pertinho da Prefeitura É a realização aí Da Samba da Beira E também a promoção Da Rádio Geometro Vai lá Agora no Arroba Samba da Beira E já garanta A sua pulseira Pra tá curtindo com a gente Esse super evento Beleza, gente? É isso aí? Ah, tinha um recadinho também Do Sudário, né? Sudário dia 11 Vai estar aí em Porto Alegre Juntamente com o Camisa 10 Um ano de aniversário Do segunda Do Samba Sem Lei Tem o Segunda Sem Lei, né? Segunda Sem Lei de São Paulo Esse é o Samba Sem Lei A baseada vai estar fazendo O aniversário de um ano Ali na Imperadores do Samba E vai ter esse grande evento Aí também Com promoção da Rádio Nova Metrô Vai estar no Além do Samba, né? Eu pulei aqui o Além do Samba Vai estar no Além do Samba também? Vai estar no Além do Samba Aqui também, gente Sexta-feira O Black Friday Black Friday Com é Eu pulei Eu acho que eu li A agenda ali Errado Black Friday Com o Igor Tu vai te apaixonar Melhor roda de Samba De Porto Alegre Melhor roda de Samba De Porto Alegre Sempre eu quis falar Muito bem de lá É, lá é diferente Lá é um projeto diferenciado Um abraço pro Fábio Pro Nicolas E para o Jean Abraçamos o rapaziada lá Tá aí, ó Esse é o balanço Canta essa, Igor Dava pra ver Ah, opções Estão pedindo aqui O que mais? Essa é balanço Tu não entendi aqui A mensagem do Kleber Dá pra ver Dá pra ver Pra fechar essa Pra fechar Canta essa, Igor Dá pra ver qual é Acho que dá pra ver É uma música Que a gente ia trabalhar Só que chegou Porque a gente não Não entrou no bate-bola, né Então a gente não Só que trabalhou ela No show livre Ah, mané Tocaram a mão no show livre Mas Sai aí Sai o refrão rapidinho Sai o refrão Felicidade se casar Dá pra sentir o teu calor E o que o amor nos preparou Dá pra ver o seu olhar A felicidade se casar Dá pra sentir o teu calor E o que o amor nos preparou E lá 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 Só não vale mentir Tá aí Atendendo o pedido aí Do Kleber Alô, Kleber Vai fazer essa aí também Lá na Rádio Conceito, hein Abraço, Kleber Eu sou assim que nem o Kleber Eu peço umas assim Que deixa eu te pedir aí O que que eu te pedi ali? Rapaz Paixão oferecida É porque um tempo Que eu não toco essas músicas É que nem essa aí, meu irmão É Às vezes não entra no bate-bola A gente esquece os acordes Tempo que não toca Pegou na emenda Abraço, Kleber Tô contigo Eu sou assim também Eu quebro várias aqui Vamos lá O que que vai sair aí Pra gente finalizar? Mais uma vez agradecendo A presença de todos aqui Tamo junto Tem show hoje? Hoje não? Amanhã? Hoje tem a participação Lá no Casso Lá no Balançaí Lá no Balançaí Em Canoas Em Canoas Boa Mais uma, Sarará Valeu? Tamo junto Valeu, gente Obrigado Serenão Tamo junto, Serenão Bora lá? Bora, Igor Vambora Essa música aqui é pra agradecer O carinho de vocês Que essa música tocou muito aqui E fui muito bem recebido Através dessa música Então a minha gratidão é muito grande por vocês Obrigado, tá junto Guardião do Amor Olha, eu nunca fui um santo Eu não esperava tanto Vejo que você me fez Sou um homem outra vez Eu não vou mais segurar Essa força que é o amor E dessa vez eu vou guardar Como um guardião do amor Nada igual ao azul do mar Nada igual ao semulhar Como o voo do beija-flor Nada igual ao nosso amor E nada vai nos afastar E nada pode nos mudar Nada é lindo como a flor Nada como um grande amor Eu sei Que não há perigo Quando estou contigo Meu bem Eu te juro Todas juras Que o amor for preciso Eu sei Que o nosso romance Já passou de um lance frio Sem razão Meu bem O que sinto é mais que fogo Do que a alma invade o coração Eu não vou mais controlar Tudo o que sou Vou mostrar Olha, eu nunca fui um santo Eu não esperava tanto Vejo que você me fez Sou um homem outra vez Eu não vou mais segurar Essa força que é o amor E dessa vez eu vou guardar Como um guardião do amor Todo amor Tá, aê! Cantor Igor Aqui na rádio Nova Metrô Diz aqui o nosso amigo Kleber Deixa eu ver essa última mensagem Kleber dizendo que essa música Foi a mais pedida na programação Da Rádio Conceito No ano de 2020 Opa, que beleza, cara Obrigado, de coração, meus amigos Abraço, Kleber Rosiaguirri Agradecendo aí também Falando que foi top Valeu, Sarará Gente, a gente vai tirar uma foto Aqui agora, né E eu quero agradecer Já já eu volto com o Sarará Aí pra gente finalizar O nosso programa de hoje Vamos aqui Com mais uma vez ela Guardião do amor Na programação da Rádio Nova Metrô Bora lá Alô galera Aqui é o cantor Igor